mais uma versão top aí, pra galera com a gente no TVzão, alô Cardozinho, segundo Cardozinho, unidade sete quatro, juntamente com o ligado e o chupetinho, aí me deu medo que a Yara chupetinha fala baixo, que os anjos digam amém, segundo Cardozinho, unidade sete quatro, é o chupetinho e o salsicha, unidade sete cinco, aí segura o salsicha, galeta o GMZ, então o sete seis vai ser no Toyota, hein segundo Toyota forasteiro, unidade sete sete, aí segura o forasteiro é Codinho unidade sete sete vai ser no procedimento então segundo forasteiro cento e oito é o gordinho o homem do frete, vai vendo unidade sete nove vai ser no cem por cento e cento e nove o homem representa isso da confusão o homem do inferno mais qualificado o Sergipe tá aí falou Gira Fales unidade sete onze de um abraço Gira Fales unidade cento e onze DJ Wagner, o próprio original o ser de dois vai ser no pescoço segura o pescoço c de treze e eu galinho do céu, hein aí a gente vim, né, viu, Miguel representando aí um grupo com a metade sete três quem é fã do grupo é ele faz de tudo e pra bater uma cento e juntamente a galera do GMZ morador negócio de Pojuca Bahia, Miguel cara de Pojuca aí, segundo lugar ali no céu é o baiano que o sonho dele é ser sergipano vai vendo é nada que até o DDD do Céu lá no gato do céu aí é do Sérgio será que gosta da do porco que fala e a pois? quem bota pressão no suco do pica-pão é ele oh, is this a party? everybody put up they he-